A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que se põeste a trabalhar? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O carro é de 84 Vai-se fazer agora no dia 9 de julho 34 anos Ainda não, vou comprar de novo Chapa! Não, já não há mais É isso Já vencem os paulistas A CIDADE NO BRASIL 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 Olhavam para ele e diziam Vai ali um M&M Agora também olham para ele e dizem A CIDADE NO BRASIL E ainda vai um M&M É deus E sua independência A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL